Música Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, não chega tanto Mas meu forró Eu vou tocar Um, dois, dois, dois Eu vou tocar meu forró Como o mundo danceu Eu vou na rocha no ló Vem pra cá, não fica aí para Dança que eu tinha Vem o choque, é seu lugar Vem já, curtiu Esse progadão Vem pra cá